Eu estou vendo agora uma família de Uta Raptors, eles estão em cima da pedra. Tem também um Camarassauro vindo na minha direção. Estou aqui escondido um pouco. Opa, ele está ameaçando alguma coisa. Eu estou aqui na camufla porque eu estou verificando se eu encontro algum outro dinossauro passeando por aqui. Além daqueles Uta ali, também do Camara. Eu escutei agora há pouco um Tiranossauro Rex. Eu sei que esse Camara aí já me viu. Os Uta também já me viram, aliás. Mas eu só estou aqui observando. Ele parece ser bem pequeno, aliás. Esse Camara. Fica de boa aí, Camara. Ele está me ameaçando? Então era eu que ele estava me ameaçando. Beleza. Vamos sair. A gente já não é bem-vindo. Vamos deixar para lá. Bom, eu vou seguir nessa direção. Talvez a gente encontre algo. Eu espero que a gente consiga achar até filhotes de Tiranossauro Rex. Eu sei que a gente não vai poder adotar eles, mas quem sabe a gente casse. Vamos voltar para cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. Capaz não, galera. Não quero. Não quero. Não sou assim. Eu não ataco da mesma família. Pelo menos se não ameaçar, né? Bom, vamos seguir reto. Talvez a gente encontre algo. Eu vou utilizar o meu nariz. O meu faro. O meu faro preciso. E vamos ver se a gente localiza algo, então. Ali na frente já apareceu uma poça de água. Vamos lá ver se a gente encontra algo, pelo menos. De repente. Eu estou vendo um farol daqui. Um farol criado pelos homens. Opa! Tem um bicho por aqui. Vamos chegar na manha. Porque eu não sei do que se trata. Eu acho que eu até estou vendo uma carcaça ali no meio. Nossa, é um T-Rex, velho. É um T-Rex. Ele está bem aqui no meio. Não dá para ver muito bem. Será que ele me viu? Certamente que sim. É, tem uma carcaça bem grande. Nossa, vamos chegar na manha, então. Calma aí, T-Rex. Opa! Olha quem está aqui. Ele está mandando amizade ainda. Tá, eu não estou com tanta fome assim. Vamos deixar ele. Aí, numa luta com o Apex. Nós dois vamos sair, né? Embora um elimine o outro. Ambos vamos sair perdendo. Posso ficar muito ferido. Ou acabar até morto, de repente. Bom, vamos continuar a nossa peregrinação. Em busca de alimento. Ou pelo menos de uma presa viva. Eu gosto de caçar animais vivos, galera. Não de carcaças. Vamos lá. Vamos continuar. Será que a gente pode encontrar outros? Mas foi bem curioso, né? A gente tem enxergado ali um Tiranossauro Rex no meio da floresta com uma carcaça. Eu não sei bem o que ele caçou. Me pareceu ser... Eu acho que era um parasauro. Eu não tenho certeza. Podia ser um Maia também. Não deu para ver muito bem. Mas bom. É uma carcaça bem grande até. Ia durar bastante. Como aqui também não é o meu território. Eu estou longe do meu território. Em outra ilha, aliás. Então, não é por aqui que a gente vai ficar, né? Vamos seguir reto. Eu espero encontrar alguma coisa mais para frente. É bom que a gente não está com tanta fome assim. Aí nós podemos caminhar por um longo período de tempo. Uma coisa muito boa, né? Vamos lá, então. Vamos procurar alguma coisa por aqui. Dois mil anos depois. Eu localizei algum... Opa! Eu ia dizer que eu localizei alguns Ceratossauros e passou o T-X correndo ali. Ele está atrás dos meus Ceratossauros. Eu não acredito nisso. Não acredito. Mas não tem problema. Eu acho que, na real, ele pegou um. Ele deve ter pego. Ele está caçando no território onde eu estou andando. Não é o meu território, né? Mas... Olha ali, ó. Está com um ali já. Será que eu consigo pegar esse Ceratossauro? Vamos deixar o Apex ali com aquele dinossaurinho dele. E vamos atrás do Cerato. Eu vi ele vindo por aqui. O que eu posso fazer é utilizar o meu nariz para localizar o outro Ceratossauro. Também não posso fazer muito barulho. Aqui, ó. Ele veio por aqui. Perfeito. Vamos na maciota. Na maciotinha. Ele veio por aqui, ó. Será que ele está aqui? Olha aqui ele, ó. Já era. O cara estava escondidaço aqui na camufla. No meio do mato. Vamos comer, né? Muito bom. Caraca, que escondidão. Olha ali ele, ó. Olha ali, ó. Coitado. Vamos comer. Vamos comer o que a gente precisa. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa comida. Quase. Ainda não está 100%. Vamos lá. Vamos se alimentar aí até ficar 100%. 100%. Vamos comer. Foi uma ótima caçada. A gente não precisou enfrentar o outro Apex. E já acabou até. Deixa eu ver se eu consegui me alimentar completamente. Fiquei com 99%. Ó, não durou tanto. 99. Tá, mas não tem problema. Pelo menos agora a gente já está 100%. Quase. Quase 100%. E estamos bem também. Eu acho que eu vou atacar aquele Tiranossauro. Porque como ele vai ficar muito em volta aqui. E eu estou pensando em ficar por aqui também. Pode ser que eu e ele em algum momento tenhamos que lutar. Pelo território no caso. Digamos assim. Ali está ele aliás. Eu vou ficar bem aqui na moita. Observando. Vendo se ele vai sair ou não. Ou até eu posso expulsar ele agora. Vou expulsar ele agora. Vou expulsar ele agora. Eu sei que vai dar ruim. Pode ser que eu saia muito ferido. Eu já vou ameaçar. Já vou ameaçar. Vai pra lá, amigão. Mil perdões. Mas. Vá pra lá. Mil perdões, camaradinha. Expulsei. Acabei de pegar o outro Cerato. E já tem mais um aqui. Pelo que parece. Ele de fato vai embora. Expulsei ele. Tem um Karno ali aliás. Bom. Acabei expulsando ele. Então. Foi até que fácil. Ele não quis um Cobat. Eu até entendo ele. Porque. Uma luta de Apex. Geralmente. Como eu já havia falado antes. Ambos saem perdendo. É bem difícil um sair. Muito bem. Então. Foi uma boa decisão. Eu até tive que tomar aqui. Como eu disse o território. Pra mim. Porque senão ele ia ficar muito em volta. E pode ser que depois ele decida me atacar. Alguma coisa. Ia ser pior. É verdade. Uma hora depois. Ali na frente. Tem dois Gilos. Mas. Talvez tem um terceiro também. Vamos ver. Cadê o olho? Nossa galera. Sério. Ali tem o Espino. Nossa. Eu vi uma Barbatana passando rapidão. Então ele tá pra lá. Beleza. Eu não tô com tanta fome assim. Até vou dar uma olhada agora. Deixa eu ver. Ó. 87%. A gente vai ter que comer daqui a pouco. Ali ó. Três Gilos. Como eu falei. Beleza. Eu tô preocupado mesmo com o Spinosauro. Vocês sabem que como. Eu venho falando antes até. Treta contra Apex é sinistro. Ambos saem perdendo. Então. Vou tentar evitar um pouquinho pelo menos. Claro que. Se não tiver como evitar. Eu vou pra cima. Tanto pra defender uma carcaça. Ou. Pra defender um território. Em si. Vamos chegar perto. E tentar caçar um daqueles Gilos ali. Não sei que eles vão estar olhando pra mim. Agora eles estão olhando. Mas deixa eu chegar pertinho aqui. Calma aí. Dilinhos. Calma aí. Calma aí. O Spinosauro tá pra lá. Olha que eles já estão correndo. Eles estão tentando pegar os Zutas ali. Cada vez mais eu estou me aproximando aqui dos Dilophosaurus. Eles não fazem nada. Ó. Vai brincando com o perigo. Vai brincando. Daqui a pouco eu dou um bote e dou uma mordida em um. Eles estão bem ali. Será que é melhor a gente pegar os Zalossauros? Eu acho que é melhor, né? Eu acho que é melhor. Falando em alo, lá tem um. Imposição do embote. E aqui tem outro. Opa. Podemos pegar esses aqui. Ó o Ava correndo pra lá e pra cá. Eu vou entrar no meio do mato. Porque assim eu posso emboscar algum deles. Opa. Olha quem tá do meu lado. O Espino. Caraca, ele me viu. Eu e ele tomamos susto. Ele pegou e virou pra lá. Saiu correndo. Saiu correndo o Espino. Eita. Eita, nossa. Relaxa que eu não quero pegar uma Pax. Eu quero pegar um desses aqui, ó. Ó, tem quatro Dilophosaurus agora. Chegou mais um. Tentar pegar na manha. Vou ficar rodeando eles até conseguir pegar. Duas horas depois. Ih, chegou outro Espino. Eita, nossa. Tem dois Espinos agora. Ih, é melhor vazar. Melhor vazar. É melhor vazar. Vamos sair. Deixar o território pra ele. Porque dois Espinos, um casal de Espino não vai ser legal enfrentar. Ai, ai. Vamos sair daqui então. Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. E esperem o próximo episódio para descobrir o que aconteceu comigo. Será que a gente vai ficar vivo? Será que não? Fiquem aí no aguardo. Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri